Eu vou fazer aqui uma passagem bíblica para a gente poder entrar no nosso tema de hoje. Ele tomou para si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Mateus 8, versículos 16 e 17. Hoje a gente vai falar da importância daquilo que a gente mesmo cria na nossa vida. De que forma isso reflete no nosso caminho, no nosso destino. Porque tem muitas situações que a gente consegue atrair para a gente, que a gente consegue atrair em situações que a gente vivencia, em situações que a gente passa na vida, fases difíceis ou com situações complicadas que nós atraímos situações que não são muito boas. Às vezes a gente não fica bem e a gente não fica bem resolvido com as coisas. A gente se preocupa, parece que a vida dá um nó no nosso caminho, no nosso destino. E a gente fica sem saber o que a gente faz. A gente fica sem saber qual ação a gente toma. Então, a primeira coisa que a religião nos ensina, o religar, é dizer assim, aquilo que a gente cria, somente a gente pode curar. Aquilo que a gente absorve, somente a gente pode se resolver com as coisas. A gente não tem como. A mente sempre foi uma incógnita, né? A nossa cabeça sempre foi um dos mistérios. A psiquiatria, a psicologia, tudo o que fala e envolve a cabeça, a ciência, ainda trabalha, ainda se trabalha, até hoje, para descobrir os mistérios da nossa mente, os mistérios que envolvem a nossa cabeça. Porque são os mistérios que quando você começa a entrar demais, a falar muito bonito, a ter um pouquinho mais, vamos dizer assim, de você conseguir ler o que a gente pensa, ler a nossa energia, você entra no universo espiritual, você acaba entrando aonde muitas vezes são os mistérios. Então, a ciência, quando ela faz uma leitura da mente, uma leitura da cabeça, de que forma o ser humano atrai situações para a vida dele, por que o ser humano sofre muito com os pensamentos que tem, por que tem muitas pessoas que sofrem muitas depressões, muitas tristezas, as pessoas ficam, às vezes, não tão bem resolvidas com algumas coisas do passado. a própria psiquiatria, a própria psicologia, a ciência, começam a entrar no sagrado, esbarra e dá de frente com o sagrado. Porque a nossa mente, ela nos individualiza, como eu sempre disse aqui para vocês, ela é a fundadora da nossa personalidade. A nossa cabeça é que faz com que a gente tenha um GPS, que vai nos levando para onde a gente precisa. Mas está ligado à nossa alma, está ligado à nossa, aquilo que é a nossa crença, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente enxerga de convicção, aquela coisa que a fé nos traz isso. A fé faz com que você se direcione, a fé faz com que você se conduza para o caminho que você precisa. Então, a gente precisa entender que a cabeça continua soberana. A nossa mente, ela é soberana. A gente não pode cultuar nenhum Deus que a gente queira cultuar sem a permissão da sua mente, sem a permissão da sua cabeça. Porque se a cabeça não tiver realmente de verdade com a história, de verdade com aquilo que você acredita, de verdade com aquilo que você preza como fé, você vai ter problema com a cabeça, você tem problema com o destino. Porque que eu... Muitas vezes eu digo, gente, não adianta você fazer ações na religião se você não está conectado com o que você está fazendo. Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM amém amém.